Olá a você, tudo bem? Olha lá, são quatro peças para você saber se ela existe ou não. Grampola, não existe. Rebembelo, também não existe. Parafuseta, também não existe. Bieleta, essa existe. E eu vou mostrar para você o que acontece quando a bieleta do seu carro está com problema. Vem comigo. A bieleta é um componente, um braço, que conecta a barra estabilizadora a uma bandeja, a um suporte da suspensão. Quer ver só? Joga uma bieleta para mim aí. Aê, três, dois, um, chego! A bieleta, você vai sempre ver que ela tem numa extremidade e na outra borracha ou algum tipo de anel. Nesse caso aqui são as bieletas da Monroy. E você tem, nesse caso, uma barra estabilizadora traseira e barra estabilizadora dianteira. E nas duas suspensões você vai encontrar a bieleta. Como você está vendo aqui, ela cria esse suporte. Sem a bieleta, a barra estabilizadora, o nome por si só, já dá a sua importância. Não vai trabalhar adequadamente. Pode, em alguma medida, até tirar, vamos dizer assim, a geometria do carro. Você vai encontrar, por exemplo, barras, né? Bieletas, de que, na verdade, em vez de borrachas, como é o caso dessa daqui, o que faz essa conexão são, na verdade, pivôs terminais. Existem. Cada carro vai ter o seu modelo de bieleta. O que todo carro vai ter é a bieleta, que conecta, mais uma vez falando, a barra estabilizadora, a suspensão do carro, um suporte, uma bandeja, um amortecedor e daí para o diante. Olha só esse caso aqui. É um caso que, quando você olha para o pneu do carro aqui, deste lado, você percebe que o desgaste do pneu foi bacana. Está pleno, tanto do lado interno quanto do lado externo. Legal. Só que, na hora que você vem para esse lado aqui, você não tem o desgaste igual. Você está vendo que, pelo lado interno, há um consumo maior. Muitas vezes, uma situação como essa daqui sugere um alinhamento. Tudo bem? Só que, se não for um problema de convergência ou divergência, ele tende a ser um problema de cambagem. Lembra da tal da cambagem? E o que eu faço aqui? Regulo cambagem? Não. Esse carro não tem regulagem de cambagem. Eu vou encontrar qual é o problema, qual é a bucha que está fazendo com que essa roda trabalhe assim, ó, negativa, deitada, ok? E, nesse caso, um dos itens que a gente vai substituir aqui é a bieleta, né? Principalmente do lado aqui direito, né? A bieleta, você vê que ela está toda folgada. Claro que, se você vai trocar a bieleta de um lado, você tem que trocar o par, os dois lados. E outras inspeções estão sendo feitas aqui na suspensão desse carro. Combinado? Entendeu o que é bieleta? Não é parafuseta, não é grampola do Redembello. Essas coisas realmente não existem. Bieleta existe e é fundamental aí para a estabilidade do seu carro e manter aí, né, um consumo também mais adequado dos pneus. Combinado? Galera, aqui vamos trocar a bieleta dos dois lados. Combinado? Valeu. Valeu, gente. Ah, gostou dessa dica? Continue em contato com a gente. Se você não é inscrito, se inscreve, aperte o sininho para ser notificado e não deixe de comentar o que é que você achou sobre esse vídeo aqui. Troca as quatro, viu, que a dianteira também está ruim. Tchau.